Música A Planestown desenvolve e fabrica móveis para a área médico-dontológica. Inaugurada em 1999, a empresa realiza projetos ergonômicos e instalações de consultórios, clínicas e faculdades odontológicas, com atuação de abrangência mundial. No início, as atividades da empresa eram voltadas apenas para o setor odontológico e, à medida que foi se desenvolvendo comercialmente, aumentou também a diversidade dos serviços e produtos oferecidos. Hoje, a Planestown possui uma linha completa de móveis para o segmento médico-hospitalar, que garantiram o sucesso da empresa durante a Feira Hospitalar 2011. Entre eles, destacam-se os divãs ginecológicos que estão disponíveis em vários modelos e são fabricados com materiais de alta resistência. Com design moderno e econômico, contam com gabinetes e gaveteiros fabricados em MDF, proporcionando conforto e segurança para os pacientes e profissionais durante os procedimentos. Investindo em conforto, o Planestown coloca a saúde e bem-estar dos pacientes e profissionais em primeiro lugar. Planestown, sinônimo de conforto e qualidade.